Depois de meses de uma frieza psicótica, o deputado Eduardo Cunha cedeu aos sinais de humanidade e chorou ao renunciar à presidência da Câmara. Para muita gente, foi mais um sintoma de uma farsa cínica, estratégia de um político ardiloso que não mede esforços para se manter no poder. Cunha chorou justamente ao falar da sua família. Seu choro, por mais teatral que possa ter parecido, mostra uma verdade sobre nós mesmos. Ele serve para nos lembrar que, de vez em quando, até os canalhas são humanos. Hoje soa como um dogma a frase de Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra da Inglaterra, que disse certa vez em uma entrevista Por isso, não é de se estranhar que Cunha, um político sem nenhum compromisso com ideologias partidárias ou interesse coletivo, tenha chorado justamente quando citou a mulher e a filha. Num mundo em que o espaço público foi completamente desconstruído e colonizado pelo mercado, onde a ideia de nação se reduz a uma camisa da seleção de futebol, onde ruas e praças públicas são esvaziadas pelo medo, não é de se espantar que seja a família a única coisa que nos faça chorar. Na toada das ideias de Thatcher, desmontamos o estado de bem-estar social, reduzimos os partidos a franquias vendidas no varejo, desconstruímos nossos laços comunitários e transformamos a ideia de nação numa grife terceirizada para a CBF. Cunha não é um demônio das sombras. Ele é a expressão obscena do homem liberal, o sujeito que luta com todas as armas para sobreviver na selva do mercado e busca sempre o seu próprio interesse. O problema é que Cunha é um político, e como político, ele deveria ser um alienígena. A ideia é, todos nós só pensamos em nós e nossas famílias, porque, afinal, a sociedade não existe. Mas os políticos não, eles devem pensar no bem comum. No fim das contas, o brasileiro espera algo meio impossível. Ele sonha ser governado por santos que se auto-sacrifiquem pelo povo. Mas se esquece que os políticos são pessoas como nós. Eles são todos humanos. Constrangedoramente humanos.